Otávio Lucas Pereira, conhecido como Tchola, foi preso na manhã desta terça-feira no bairro Maracanã. Ele é suspeito de assassinar Rafael dos Santos Veras em maio deste ano na ilha de Jacamin, zona rural de São Luís. Rafael morava em São José de Ribamar, mas teria ido à ilha de Jacamin para comemorar o Dia das Mães. Ao sair do local, chamou um mototáxi e Otávio teria se passado por mototaxista e levado a vítima para uma área de Matagal, onde foi torturado até a morte. O Otávio, né? Otávio Lucas Pereira Costa, o cunhado Tchola, o Otavinho, ele já vinha sendo acompanhado e monitorado aqui pelas equipes aqui da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. E na manhã de hoje, por volta de seis horas da manhã, nós tivemos uma boa oportunidade de fazer realizar essa prisão, enquanto ele ocupava um coletivo, um ônibus. Ele estava em deslocamento lá daquela região do Coqueiro, direção centro, sentido centro da cidade. As investigações apontaram ainda que a vítima não teria nenhuma passagem pela polícia e que não pertencia a nenhuma facção rival. Ele teria sido assassinado por morar em uma área onde atua a facção rival, a que age na ilha de Jacaminho. A polícia agora trabalha para localizar os outros três suspeitos que, junto com Otávio, praticaram o crime. Não pertencia a qualquer facção criminosa. As investigações apontam que houve esse pano de fundo como motivação, essa briga entre facções, muito embora a vítima ela própria não integrasse qualquer facção criminosa e não era envolvida com qualquer atividade ilícita. O que faz do fato ainda mais lamentável. O que faz do fato ainda mais lamentável.